Não basta ser pai, tem que participar. Você vira aí a imagem desse pai, que é um grande artista no Piauí, que é consagrado, que leva multidões para o seu show. E aí, querido Léo. E aí, Mariano, tudo bem? Graças a Deus. É uma alegria, você está aqui com o filhote, como é o nome do filhote? Stanley Lima. Bonito que só, puxou totalmente, puxou mais para o pai ou para a mãe? Vocês. Mais para o pai. Mais para o pai? Olha aí, é convencido. Léo, a gente quis hoje fazer essa homenagem. Amanhã é o dia dos pais, a gente quis homenagear os pais jovens, os pais artistas. E você que vivencia um momento único na sua carreira, também tira um momento de lazer para o filho. Traz para o shopping, leva para cortar o cabelo, vem brincar no parque. Conta para mim como é que começa essa experiência de pai. Você faz pai com quantos anos? Eu tinha entre 19 e 20 anos aí, ele nasceu, né? Essa pérola aqui, graças a Deus, tudo tranquilo. E é bom, é bom ser pai, entendeu? Ele não mora aqui em Teresina, ele mora em Caxias, aqui no Maranhão. Mas sempre que tem uma folguinha, eu faço de tudo para ele vir para cá, para ficar pertinho de mim. Para a gente brincar, para a gente vir ao shopping, para a gente cortar o cabelo, para a gente jogar um videogame, para a gente jogar bola, que eu tenho um sítio ali em Zé de Freitas, a gente sempre vai para lá. Ele diz, bora pai, bora, bora para lá. Aí a gente sempre fica lá, brinca de bola, toma banho de piscina. Sempre eu estou juntinho dele assim, porque é bom ver o crescimento do nosso filho, né? Apesar da gente ser músico, a gente sempre está viajando, sempre está em show, sempre acorda tarde. Aí todo momento, cada pedacinho do momento que eu tenho para ficar juntinho dele, eu aproveito bastante. Vocês que são artistas, que vivem em cima dos palcos da vida, As pessoas que vão para o show, pensam que a xista não tem família, que a xista não é pai, que a xista não é filho, que a xista... Não é verdade. Então, por isso que eu quis trazer hoje, mostrar, para ver o lado familiar, o lado do paizão que você é. Tem hora que você vai fazer um show, mas você vai com o coração partido, porque queria estar perto do filho. Não é isso, Léo? É verdade, é verdade. Às vezes a gente viaja, passa vários dias longe de casa, sempre está lembrando dele, do filho, né? Queria que ele estivesse. Esse aqui é um pouquinho para frente. Quando ele está de férias, ele sempre vem para cá, eu já levo ele para os shows da gente aí, ele acompanha, ele é tranquilinho. Quando ele está com sono, eu boto ele dentro do ônibus, ele dorme lá, entendeu? Mas é sempre quando ele está em período de aula, a gente sente saudade, a gente sempre quer estar perto. Ele me respeita demais, é o senhor, é a benção, todo dia de manhã quando acorda, entendeu? Ele é bem respeitador e obedece tudo que eu falo, ele obedece bem. Ele é um menino de ouro, esse menino aqui. Então é o seguinte, você é pai e amigo, mas acima de tudo pai. Pai. O pai não abre mão de ser o pai. É, é verdade. Nunca nem trisquei a mão dele não, só basta falar no jeitinho certo assim, que ele atende bem, ele obedece. É um menino muito respeitador e eu tenho orgulho de ser pai dessa criança aqui. Agora fala aqui para mim, quando você vê o papai em cima do palco dançando, as fãs gritando, como é que tu fica? Fica muito orgulhosozão do pai? Fico feliz. Sim, quando ele dança em cima do palco eu fico muito orgulhoso. Ai, que legal. E aí, qual é a música que tu gosta do papai? A música que ele canta, que ele está cantando, tu está ali nos bastidores cantando também. Pai, é essa que eu gosto. Qual é a música? A dancinha. Canta um pouquinho para mim, eu quero ver se você levou jeito. Canta aí um pouquinho para mim. Bebe na boca do livro, fica provocando, meu Deus, ela gosta. Quando vê as amigas, se joga e fica doçando de costa. Ela balança a galera, subindo, descendo, vai até o chão. Ela gostosa, acaba de desco, o coração vira de costa. Ela não namora, gosta de servir, sendo que deu a piscina. E não enrola, ela não namora. Quando eu chamo ela para fazer dancinha. Eu acho que o maior fã do seu pai não é aquela multidão, não. Eu acho que é você o maior fã dele, não é verdade? O fã número um. Fã num... Primeiro de todos, né? Primeiro de todos. Agora, o fãzão. É. Dia dos Pais amanhã, aniversário dele. A Toga de Nite vai dar um presente para ele. Vamos no rosa, né? Baixões! Olha a docinha! Olha a docinha! Vai, vai! Você, filho, que ainda não comprou o presente para o Dia dos Pais, aproveite, venha no Riverside na ótica de Nite e presenteia o seu pai com um lindo óculos. E aí, satisfeito? Satisfeito, até demais. Dia dos Pais e o aniversário dele ganha um presente também da ótica de Nite, não é isso? Pois é. O que você diria para essa molecada que é pai aí? O que você diria para ele? Tranquilidade na hora de conversar com o filho, sempre conversar, sempre estar presente, sempre estar junto, sempre estar compartilhando esses momentos, que esses momentos aqui são os momentos gostosos da vida, com o filho, certo? Cuidado na cabeça aí, colocar as crianças para estudar, entendeu? Pegar na orelha e dar uma puxadinha quando der trabalho e é isso aí, é ser pai, é isso aqui, é estar presente e dar muito amor e muito carinho. Dancinha, dan-dancinha, dan-dancinha eu quero que você faça dessa dancinha Dancinha, dan-dancinha, dan-dancinha e chama a Billie time E chama ela pra fazer E chama ela pra mexer E chama ela pra fazer, tira Dancinha Dan-dancinha